Esse, com certeza, é o melhor truque para você curtir a cidade de São Paulo da melhor forma. E eu ainda vou te dar agora 11 lugares grátis para você passear e aproveitar. Porque assim, janeiro já chegou e tem muita coisa para a gente poder curtir, que a gente gosta de dar uma voltinha, né? Se liga nesse truque, conta para ninguém. Então, vamos começar tudo de novo. E aí, meus amigos Tudo Na Paz, eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva. Tudo jóia? Deixa o jóia aí também e bora comigo. Olha, sem mais delongas, eu já vou começar no primeiro lugar. Todos esses são de graça, mas claro que comer você paga. Se você quiser entrar em algum lugar que paga para entrar, você paga. Mas se você não quiser gastar nada, aliás, você vai gastar o transporte para chegar nesse lugar, né? Mas no local em si você não gasta nada. Vamos começar primeiro. Eu amo esse lugar. É um lugar que tem uma variedade muito grande de opções. Avenida Paulista. Ah, Thiago, que clichê. Calma. Além da Avenida Paulista, você pode começar. Eu já fiz vídeos disso. Faz tempo que eu não faço esse vídeo de dica de São Paulo, né? Aqui no canal. Mas agora se prepare que esse ano vai ter muita coisa para eu contar para vocês. Vou atualizar tudo. Na Avenida Paulista, você pode começar ou pelo lado, saindo do metrô Paraíso, ou saindo pela Consolação. E aí você vai atravessando ela, andando. O que que tem nela? Tanto durante o dia, quanto durante a noite é legal. Tem quatro shoppings para você passear por ela. Tem cinemas. Mas fora isso, o que eu mais gosto é de andar por ela, passear ali no Trianon. Tem o Parque Trianon do outro lado da rua. Tem o MASP. MASP na terça-feira. É gratuito para entrar ao fundo do MASP. Tem um vão ali, ó. Que aí você consegue ver um mirante que você vê em São Paulo. Dá para fazer umas fotos legais. Sempre atento com o seu celular. Vocês sabem que a Avenida Paulista é um dos lugares que mais furtam o celular no Brasil. Então, olha, em qualquer lugar. Seja em São Paulo, seja fora de São Paulo. Atento a isso. Ah, e um detalhe que eu vou contar para vocês. Se prepara que esse vídeo está cheio de surpresas. Existe um projeto da Secretaria Municipal de Turismo que se chama Vai de Roteiro. Que é apoiado pela Prefeitura. E esse Vai de Roteiro é gratuito. Ou seja, você pode fazer um tour pela Avenida Paulista com guia de turismo de graça. Basta você entrar no www.simpla.com.br Barra turismo. Pref. P-R-R. Pref. Como está aparecendo aí? Pref SP. É isso. E aí você marca quando você quer fazer o seu passeio na Avenida Paulista. Só que o Vai de Roteiro, eles têm mais de 14 roteiros. Acho que já são 15 roteiros que você pode fazer gratuitamente por São Paulo. Alguns dos que eu vou citar têm essa opção. E o legal do Vai de Roteiro é que você tem um guia de turismo oficial, formado, profissional, certinho. Para te explicar, te contar a história. E é muito legal. Além da Avenida Paulista, vamos para o segundo lugar. Calma que eu não esqueci que eu falei para vocês que eu vou contar o truque, não. O segundo lugar que eu vou contar para vocês. Eu até preparei um roteiro que dá para fazer esse. Se você quiser fazer a pé, você faz esse tour. Se você começar 8 horas da manhã, você fica o dia inteiro fazendo esse tour. Avenida Paulista. Agora nós vamos para o segundo lugar que é o Baixo Augusta. Baixo Augusta é na Avenida Paulista. Você vira ali, desce a rua Augusta, sentido centro. E vai lá para baixo. O Baixo Augusta tem muita coisa. Avenida Augusta à noite é uma infinidade. Mas passear ali pelo Baixo Augusta. Tem lojinhas, tem lugares para você entrar e ver, galeria. Tem a Praça Roosevelt, que é uma praça de skate. Tem o Parque Augusta, que é um parque gratuito para você curtir. Você vai lá ver um monte de cachorro lindo. Vê pessoas fazendo yoga, correndo, crianças. É um parque para a família toda. Dá para passear ali pelo Baixo Augusta, pela Praça Roosevelt. Ali mais embaixo, você vai chegando ali. Tem uma lanchonete, que é o Estadão. Óbvio que para comer paga, mas você pode passear por ali. Do Estadão tem a Biblioteca Mário de Andrade, que foi onde foi velado o Monteiro Lobato. Mas eu descobri por histórias que Monteiro Lobato e Mário de Andrade não eram muito amigos. É, o rolê entre os dois ali não era muito bom, não. Mas eu não estava nessa época para ter certeza dessa história. Esse Baixo Augusta também é um roteiro que tem no Vai de Roteiro gratuito. Terceiro lugar. Dali que você já está na Biblioteca Mário de Andrade, já fica perto da estação de metrô Ayangabaú, esse lugar que eu já estou falando. Dali já fica o Centro Novo. Centro Novo por quê? Porque tem o Centro Velho. O Centro Novo é considerado onde tem a Praça da República. Esses lados ali. Vale a pena passear pela Praça da República, andar por aquelas ruas, descobrir prédios antigos. Tem ali edifícios emblemáticos da cidade, onde começou o modernismo. Você olha prédios que um não tem nada a ver com o outro, mas foram, por exemplo, tem um lá que fica bem do lado da Praça da República, que ele foi construído na mesma época, você nunca imaginaria que é da mesma época. Tem o Edifício Itália, que fica ali do lado da Praça da República. O Copan, que também vale ver. Você fica conhecendo esses prédios, passeando turisticamente ali. Tem muitos prédios ali perto da Biblioteca Mário de Andrade e do Edifício Itália, que você pode entrar, passear pelo prédio. É gratuito, óbvio. Você vai entrando e vai conhecendo. Assim como tem galerias ali pra você ir passeando legal. É você andar ali pelo Centro Novo e ir descobrindo os lugares. Tem muita coisa legal, muita rua legal. Tem a rua que era a antiga rua da confeitaria, que é a Rua Barão de Tapetininga. Foi a rua mais chique de São Paulo antigamente. Vale a pena passear por ali. Agora vamos continuar o nosso quarto lugar. Já que a gente tá no Centro Novo, vamos atravessar a rua. Atravessar o Viaduto do Chá, que tá ali, ó. Teatro Municipal, do Teatro Municipal Centro Novo Barão de Tapetininga. Você atravessa e vai sair onde? No Centro Velho. O Centro Velho, que na verdade é o Triângulo Histórico. Triângulo Histórico é o lugar que eu mais amo em São Paulo. Assim, não. Venida Paulista, Triângulo Histórico e Ibirapuera. Tá ali no meu coração esses três. Mas o Triângulo Histórico tem muita história. É muito legal. Vale muito a pena fazer um tour pra conhecer. Eu já fiz vídeo do Triângulo Histórico explicando cada um dos pontos. Tem também tour gratuito no Triângulo Histórico pelo Viad Roteiro. Só pra vocês terem ideia, eu disse que são 11 lugares gratuitos que eu tô falando. Mas na verdade, em cada lugar tem uma infinidade de lugares. E tem também no meu site, no meu blog, eu fiz uma postagem que é... O que fazer em São Paulo. Nessa postagem são 37 coisas quase de graça pra fazer. Mas nessas 37, na verdade, eu falo mais de 100 opções. Se você quiser uma leitura de lugares, ele tá... Só você digitar o que fazer em São Paulo, você vai encontrar nas primeiras posições ali a minha postagem. Porque... E olha que eu nem tenho tantas postagens. É por causa da qualidade do conteúdo. É muito texto, mas aí você escolhe o que você quer ali. Tem data, horário de funcionamento. Tudo detalhado nessa postagem também. Triângulo Histórico, então, coração, vale muito. Tem muitas cafeterias por ali. Vale a pena conhecer, passear ali no Triângulo Histórico. Você tem farol. Só pra você ficar olhando também. Vai de uma ponta de uma igreja a outra. Igreja da Sé. Praça do Patriarca. Tem ali o Edifício Matarazzo, que é onde é a prefeitura. Muita coisa pra conhecer, ok? Já falamos de quatro lugares. Dali perto, passeando pela Praça da Sé, a gente já tem o caminho continuando ali da Praça da Sé pra gente cair onde? No Bairro da Liberdade. No Bairro da Liberdade dá pra você passear. É onde tem o maior número de restaurantes japoneses, lojinhas pra comprar de coisas orientais. Vale muito a pena dar um rolê pela Rua Galvão Bueno. Tem outra ruazinha lá. Pode sair também pelo Metrô Liberdade pra chegar ali. Corre ali, ó. Pelo Bairro da Liberdade também tem o Vai de Roteiro gratuito. Você pode conhecer ali. Aproveita, aproveita. Agora, antes de eu continuar, já falamos quinto. De eu falar os outros seis. E contar pra vocês o truque. O truque, o truque é o truque. O truque. Antes de eu contar pra vocês isso, ver se vocês estão me seguindo lá no Instagram, arroba Thiaguilopes, porque agora tem conteúdo específico aqui de YouTube e conteúdo diferente lá no Instagram também, no TikTok também. Então, me segue nas redes. Vamos continuar. Sexto lugar, agora nós vamos mudar. Só pra relembrar. Um tour, assim. Avenida Paulista. Desce o Baixo Augusta. Desce a Augusta. Aí tem o Baixo Augusta. Do Baixo Augusta, você já sai no Centro Novo. Do Centro Novo, você sai no Centro Histórico, que é o Triângulo SP. Triângulo SP, Bairro da Liberdade. Pronto. Cinco lugares. Vamos continuar. O sexto lugar é o Beco do Batman, que é um lugar que você vai ver coisas assim, muitas artes legais. E você ainda pode passear pela Vila Madalena. É também um dos programas do Baixo Roteiro. Aproveita o Beco do Batman. Passeia, procura o Bequinho do Batman. Tem um vídeo meu no canal que eu explico como chegar no Bequinho do Batman. Dá uma rodada por ali, assim, ó. Legal. Fica tentando olhar as artes. E percebam que em cada arte, às vezes, tem uma instalação de um outro artista. Um artista vai e faz uma arte. Um outro artista faz uma arte em cima da arte. Vem um outro e faz uma intervenção ali. São várias artes em cima de outras artes. É muito legal. É um dia cultural. Se estiver ensolarado, então, é mais lindo. Vá na parte da manhã, ali no Beco do Batman, é melhor. Pra entardecer, anoitecer, eu já não ficaria por ali. E tomei sempre cuidado com os seus pertences, em qualquer lugar. Sétima coisa. Tá no meu top 3 em São Paulo. É o Parque do Ibirapuera. O Parque do Ibirapuera merece um dia inteiro só pra ele. Vá tomar uma água de coco ou não. Vai nada. Vai só andar, caminhar, correr, praticar um esporte, sentar, ler um livro, ver as pessoas correrem, escutar o som por ali, sentir aquela vibe boa que só Ibirapuera tem, que é única. Tipo, porque é uma natureza no meio da cidade de São Paulo. É muito louco isso. E tem muitas coisas pra fazer. Tem vários museus. Tem o MAM. Tem onde acontece o São Paulo Fashion Week, que é onde acontece a Bienal das Artes. É até chamado de Pavilhão da Bienal, mas é porque Bienal é a cada dois anos, entende? Bienal não é o nome. O nome é Pavilhão Titile Matarazzo. No Ibirapuera é um lugar incrível pra você fazer muitos tipos de fotos, seja perto do lago. Tem um pavilhão japonês que é muito legal se você conseguir visitar, se tiver aberto. Planetário, museu afro, muita história ali. Que um dia você precisa conhecer esse lugar. Pelo menos uma vez você tem que ir. Do Parque Ibirapuera eu vou para um outro parque, que também vale muito a pena, que é o nosso oitavo item aqui. É o Parque da Independência. O Parque Independência, que é onde fica o museu. Que é o Museu Ipiranga. Aquele amarelo que ficou fechado há muito tempo. Lá você pode pagar pra entrar lá dentro. Ou se você for com o Vai de Roteiro, o ingresso é de graça, entendeu? Parece que tá incluído. Você tem que conferir lá certinho, mas eu acho que quando você tá no tour do Vai de Roteiro, junto ali, você já consegue entrar sem nem ter que pagar. Se você não quer entrar no Museu do Ipiranga, você pode curtir toda a parte lá de fora. O parque é grande. Você vai ver muita gente skate, patins, tirar fotos bonitas. É um passeio legal. O Jardim do Parque da Independência é inspirado no Jardim do Palácio de Versailles, que fica lá perto de Paris. Então vale a pena ver. É tudo muito perfeitinho, bonitinho. Fazer uma foto maravilhosa. Descer de skate, subir e descer. Tirar outras fotos. Passear pela estátua que tem lá embaixo. Faz parte da história. Você vai conhecer sobre a parte da Independência do Brasil por ali. Passeia por ali, que vale a pena também. O nono lugar dessa lista é um passeio que acontece aos domingos, que é quando o Minhocão tá fechado. O Minhocão é um elevado. Um elevado que vai de um lado ao outro da cidade. E lá em cima eles façam carros, somente carros. Só que domingo, nos fins de semana, aquilo ali fica fechado, por quê? Ali, quando os carros passam, todos os dias fecha às 10 da noite. Quando os carros passam, tem prédio muito colado. Então o barulho do carro entra na cabeça da pessoa ali, que mora ali. Então, 10 horas da noite para o movimento de carros. E nos domingos é aberto ao público pra você visitar. Tem coisas artísticas, culturais. Muita coisa rolando por ali. Vale a pena um passeio. Sempre tomando cuidado, porque... O cuidado com o celular é com as pessoas que andam de bicicleta. Os caras de bicicleta vão... Eu indico sempre, vocês sabem. Vou aqui, ó, mostrar mais uma vez. Esse anel no celular, ó. Aqui, ó. Porque... E outra. Aí você coloca o anel, mas não pode ficar só na pontinha, não. Tem que passar o dedo inteiro. Por quê? Porque aí ninguém consegue tirar da sua mão, entendeu? Eu indico até colocar no anular aqui, ó. No indicador, perdão. Já esquecendo os dedos, ó. No indicador, que ninguém consegue pegar da sua mão. Sempre muito cuidado. Passeia pelo Minhocão Domingo, que é maravilhoso. No domingo também a Avenida Paulista é aberta pra passeio, mas a indicação aqui de número 9 é o Minhocão. Décimo lugar pra te indicar. Bairro Bom Retiro. No bairro Bom Retiro, sai pela Estação da Luz do metrô. Na Estação da Luz, logo ali tem o Museu da Língua Portuguesa. Você vai ver de frente. Além de conhecer já a Estação da Luz, você já conhece do outro lado da rua a Pinacoteca. Indo pro outro lado ali, já tá no Bom Retiro. Desce a Rua José Paulino, que é onde compra roupas. Na rua do lado já tem muitos restaurantes coreanos com comidas incríveis. Você precisa degustar. Óbvio que comer restaurante você vai pagar. Mas só passeando ali pelas ruas, conhecer como que é o movimento da rua, das roupas do Bom Retiro é muito legal. Porque ali o comércio é fervendo. Depois do Bom Retiro, o décimo primeiro lugar, eu vou pro Mercadão Municipal. Mercado Municipal Paulistano, que é o Mercadão. Que é o que a gente conhece. Aquele amarelo perto da 25 de março, perto da zona cerealista. Ele tá com uma administração muito legal. Eles tão combatendo aquela história de dar golpe nas pessoas. Mas a única coisa que eu te falo é tome cuidado. Se querem ficar te oferecendo fruta assim, não aceite. Não aceite, porque depois isso aí pode ser uma pegadinha. Fora isso, é muito legal passear, ver as frutas lá em cima no restaurante. Dá uma checada nos preços, confere. Mas só passear, como estamos falando de passeio gratuito, dá uma passeada e curtida aqui no Mercadão. É muito, muito legal. E dali já tá na Rua Barão de Duprá, Rua da Cantareira, que tem todo o mercado. Que tem a Rua das Embalagens, Rua das Flores Artificiais, fica tudo ali. Rua dos Cereais. Se você quiser assistir vídeos das ruas específicas de São Paulo, de uma série que eu faço aqui no canal, assista o vídeo das ruas, que é muito legal. Você vai entender cada rua, o comércio de cada rua. Falei dos 11 lugares, faltou falar o truque. O truque é São Paulo. Quando dá o Natal até final de janeiro, São Paulo é vazio. Todos os lugares que você vai na cidade, é tudo muito vazio. Então vale muito, muito, muito a pena passear pela cidade em janeiro. O truque é aproveitar São Paulo em janeiro. Não existe nada igual. Eu, hoje em dia, prefiro passar o Réveillon em São Paulo e viajar no momento que o povo volta pra cá, porque a cidade fica vazia. É ótimo, é ótimo. Você vai no Ibirapuera e tá mais vazio? Mesmo no Ibirapuera. Por quê? Quando que o Ibirapuera enche? Quando o povo volta de viagem e vai lá no final de semana. E eu sei que nem todo mundo consegue ir de segunda a sexta. Mas se você janeiro tá livre e tem como vir pra São Paulo, ou mora aqui, janeiro é o truque, o melhor momento pra passear e curtir o turismo na cidade de São Paulo. Aproveitem também o Vai de Roteiro. Eu falei alguns, tem vários outros. O link tá aqui na descrição. E eu também separei uma lista de passeios pra você fazer em São Paulo que pagam. Eu deixei alguns links aqui na descrição desse vídeo. São de um site que eu confio e que eu sei que eles entregam os passeios certinho. Pode escolher e passear com eles. Aproveitem. Qualquer dúvida, comentem aqui. Agora eu quero saber qual dessas opções que eu te falei agora de todas essas que você mais gostou. O que você prefere em São Paulo? Você tem algum outro truque pra curtir a cidade? Tem? Então comenta aí esse truque que a gente quer saber. Comenta. A gente gosta desses life hacks da vida. Combinado? Agora você aproveita. Eu vou te indicar um vídeo que faz tempo que eu não indico esse vídeo. Que chama Você ainda acha que conhece a cidade de São Paulo? Na época ele viralizou no Facebook. Olha quanto tempo faz. Tá aparecendo aí na sua tela. Ou algum outro vídeo da cidade de São Paulo. Eu falei das ruas também. Assista. É só você escolher o que tá aparecendo na sua tela. Clicar. E vamos começar tudo de novo. É só você escolher o que tá aparecendo na sua tela. É só você escolher o que tá aparecendo na sua tela. É só você escolher o que tá aparecendo na sua tela. É só você escolher o que tá aparecendo na sua tela. É só você escolher o que tá aparecendo na sua tela. É só você escolher o que tá aparecendo na sua tela.